Estou feliz demais, deu 1.300 pontos a nossa queda ali, a queda do índice Dolinha, peguei 17,5 e depois mais 11 Fora as outras operações Passando 60 pontos no dólar no scalp Índice aí, 1.300 pontos só nessa operação, fora as outras Só nessa operação, fora as outras Pegamos tudo galera, tudo, tudo, tudo Um grande abraço pessoal do grupo VIP Pessoal dos Trades Unidos Grande abraço para o pessoal da sala do Zoom Pessoal do YouTube Meta, batida, duplicada, triplicada Segurando aí, pode voltar viu galera Pode voltar tudo, pode voltar tudo Não fica com essa de vai cair, vai cair, vai perder não Bota no bolso, salva, vai almoçar 3 horas da tarde, estamos de volta Beleza Trader? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês Foi lindo, uma manhã maravilhosa Uma segunda-feira maravilhosa Todo mundo meta batida Que Deus abençoe o lar, a casa, a família Saúde, as finanças Vem pro time, vem pro game Vem pra stop curto, o alvo longo É virada de chave no day trade Foi lindo, foi maravilhoso Bora virar essa chave galera Galera Tchau